Salve quebrada, meu nome é TH, pra quem não me conhece, mais um vídeo do Rimas Elaboradas Você já conhece o nosso trabalho, você já sabe que você desce aquele like que o trabalho é de qualidade Sabe quando o MC não acordou muito Jesus? O que é isso? Porque Jesus perdoa, tem MC que não Então hoje a gente vai ver os MCs que não acordaram Jesus no dia da batalha Os MCs que não perdoam de forma alguma Cola com nós aqui de vídeo, sem muita enrolação, que o bagulho é muito louco Já desce aquele like aí, mano, desce o like que eu tô vendo, viu? Carça, eu chego, mano, você tá ligado que eu vou te falar Você me chamou de gostosa, cala sua boca, meu namorado vai me deixar Ó, boas coisas, se acostuma Aí, sinceramente, eu não sei o que você bebe e não sei o que você fuma Quando que eu te chamei de gostosa, expo de agora no improvisado Quando que eu te chamei de gostosa e desde quando você tem namorado? Tá ligado que eu faço Deu pra ceder Realmente sendo encaixado num beat Por isso uma mina precisa encaixar em você Cê botou uma pedra em cima Sabe, agora a rima é feia Te boto a pedra em cima Te aposento da aldeia E aí, qual que é a fita? Cê tá ligado que eu já desenrolo Eu vou pro nacional igual você Só que eu represento o maior foco Aí, então beleza Cê mudou de assunto Já se assemelhe Se a cobrança chegar Quem puxou o assunto aqui foi ele Então cê tá ligado Aí cê segura o seu rojão Que eu tirei o meu da reta E continuo na razão Cê tá ligado né meu mano Sua visão aqui é turva Que eu assumo no peito Meu papo nunca faz curva E aí, tá ligado Como aqui é o problema Cê não faz a curva E eu entro a história igualzinho o Ayrton Senna Só citou a treta alheia Com a rima contraditória Seu papo não faz curva Tá fazendo rotatória Cê tá ligado mano Então escuta agora Que o Kroak é mais tensado E manda as irmãs Eeeeeee Ae Kroak Já era mano Já era, já era Pô, dá pra criar um quadro Todos contra o Kroak Ele quer ser respeitado Tá tudo bem ao disco Batalhou com o HJ Por favor não se arrisque Faça o meu freestyle Então mano não se arrisque Porque água de bandido É Red Bull com o Whisky Quando que cê fala J.A. já te encerra O Whisky é pra Playboy Na escora de Cantil da Serra Mas a luz é que cê tá Que eu tô no movimento Eu tô te matando com meu desenvolvimento E eu falei De Whisky, Red Bull Maloca de verdade Mistura Tang e Zulu Ae Kroak não se arrisque Por favor se calhe A vida desse calor É cantinho do vale A quebra levar o troféu Pode crer Então cê tá no pique Disse aí na batalha Que é o Bruno Henrique Verdadeiro muleque Que gingue é ligeiro Mas não esquece Que o passe é do Arrasque Do Ribeiro Olha como é fácil Porque isso é um show Alves na frente do gol Vira um Gabigol Só bota no fundo da rede Cê tá com sede de rima Então é melhor Você honrar mais Eu sou melanina E moro Eu sou sagaz Quando a gente tá em copo Nenhuma coruja vai dormir mais Então quando eu sou meu passe É que é sem a noite Eu tô preparado pra jogar bola Não importa se é a noite A coruja não dorme Não porque ela é sensível Ela fica te observando e pensando Ele é horrível Veja isso Eu vou chamar mais umas duas Pra você ver que a verdade está na sua E moro Calma que é na sessão Ela fala que eu sou horrível Até eu derrubar ela do travessão Tá ligado Que agora improvisando Eu que sou aranha Pego a mina que tá moscando Então A princesa pegou o sábio Eu falo eureca O bonde chegou A luz vai cair A luz vai cair Tinha uma derrota na senha Ei Ei Vocês me dão vergonha Fala ao contrário, beleza, ou você mesmo se rebaixa só Tá vendo mano, você apanha hoje na Z.O Cê pode falar ao contrário, você é o incompetente Se cê falar ao contrário, cê apanha de trás pra frente Que é assim, cê não entende, não tá inovando Nem deu o terceiro round, vocês fez o round travando Fala a boca mano, na humildade Por isso que eu falo, faço um freestyle na simplicidade Agora que é uma bucha, você falou já ao contrário Você rimando é o demônio, deve ser o disco da Xuxa É o disco da Xuxa, olha pra você ver Porque é o freestyle lá da praça 7 Eu pisei aqui o melhor sinal na sua cidade E ainda por cima roubei mesmo sua Juliette Ele tá achando mesmo que vai roubar minha lupa Olha só que lá fora você vai pedir desculpa É isso mano, aqui você paga de malandrão Lá fora cê devolve e fala Ô, não leva pro coração Não leva pro coração Se enganou, não me riu Eu não vou te pedir desculpa Meu nome não é o Guinho Eu sou muito homem que sustenta minhas palavras Cê pode me arrancar do mar na hora de fazer o free Antes de ser um semi-Deus do que ser um semi-MC Se quer que eu fale pra você Bota o lugar do rankingzinho freestyle eleito Do MC que só ganha batalha usando frase de efeito Tem mais uma Tem mais uma porque você é a mais fraca do clube Do MC, a mina de 15 anos de Facebook Mano, cê aguenta na base Eu não uso a frase de efeito Eu sou o efeito da frase Tu sabe no compromisso No uso quase dos outros O César escreveu isso Por isso agora, mano, cê começa a ramelar E esse bigode tá feio, meu irmão Cê cortou do suvaco e colou com cola bastão Aê, mano, cê rima, ramelão Você se cala Porque na batalha aqui hoje cê deu mó pala Falou do bigodinho Aqui no proceder Esse bigode já roçou Mais buceta do que você Certo Tanto que agora eu te estouro E olha, trutão Que hoje em dia eu namoro Mas você é mó tristeza É mina cabeluda Porque eu entro no campo Das japonesas Aê, bro E agora você cai Se tiver cabeluda O bichinho aqui não vai Você tenta Pode crer Só que quando a japonesa vê Fecha o olho pra você Aê, meu truta Cê sabe que eu proceder Porque se o papo for rima Agora eu vou te bater Elas não fecham o olho Seu rap aqui não cabe Elas sentam até tarde Me chamando de Hokage Aê, só pra ver isso Então o cac Aê Então primeiro se enxerga Porque cê sabe que hoje Eu te bato as guias A merda Cê tá pra rolo na merda Cê me escupia Cê vai ganhar porque Tence o clube da Luluzinha Aê, peraí Aê, peraí Tô mais, Jô Vamos Vamos Aê Ô parceira Na humildade Na próxima vez Você vem na oportunidade Eu treino porque Eu rodei Todo SP Você só vai ganhar por views Pra nem buscar celebridade Já rodei Já rodei Todo SP Eu também Vou falar pra você Se você não conhece Não vem julgar Aqui é Caia Nath lá do MDH Na plateia Tá aqui Vivenciando E pode confirmar Então fica na sua Manda improvisação Você não entende Que você é mau ramelão Ela tá aqui Pra vivenciar Vou ver se é amiga Na hora que te enterrar Você já morreu Seu corpo já desceu Ah, o meu corpo já desceu Não em praça Você vai ser enterrado No quintal da minha casa Obrigado Jesus Cristo Me sinta abençoado Indigno de ser enterrado Em sol sagrado Você vai ser enterrado Assim, brincadeira Na sua lápide Vai estar havendo a paneleira Ah, o meu corpo já desceu Eu sou a fila safadinha Me mandou com o 20 lá No Facebook Só que a minha mina Viu o primeiro bloquinho Mas tá um bagulho Muito doido, meu mano Porque se liga Eu sou inteligente Eu prefiro minha mina Que pelo menos É minha mina que tem Ah, e você que foi? Pegou minha prima Firmeza, cê sabe o seu com ela Aí ele falou Ah, gata Me manda um nude E cê pai mandou um nude pra ela E sabe que eu sei que Nessa vida derrubar Não é pesado Fiquei splash Foi mandar um nude pra minha prima E ela falou Ô Johnny Liga o flash É mole, é mole Falou Eu ligou Vou esperar o beat virar Eu liguei pra tua prima Eu falei Vou mandar um nude pra você Mandei foto da minha pica Você falou Mandou, mandou Deixa eu ver Deixa eu ver E aí E aí E aí Tchau, tchau.